vamo lá vixi uxe ganhamos ué não ele entrou ele entrou ele entrou 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 2v1 ué vamo nele vamo nele véi vamo nas 10 para só matei não matei não calma aí vamo jogar tranquilo ó joga tranquilo tá sim sim vamo jogar na banana e tal nossa vai quebrou bora zp começou véi zp 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 oi 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 beleza vamo lá mano bora ó cadê que cê tá telando eu vi mas esquece isso mano não liga vamo lá 2v2 ó vem pra esquerda vem pra esquerda aham bora bom pega esse daí ó se você der o primeiro nele aí gg ele fica pulando demais tá tranquilo ó ele tá no meio mano quando a gente vamo ruxar nele véi ruxa vamos vamos opa ele tá muito atrás mano ó dá para pegar esse bora boa toquei banana cuida não véi não gosta bastante não matei um amassou amassou joga salve agora né quando ele estiver sozinho sim joga salve quando ele estiver sozinha vamos ruxar no jogo é que eu pensei que saiu ela ah ficar atrás dele como é que vai ser não deixa ele lá na esquerda vamos ficar aqui na direita nós dois ó aí tipo as vezes a gente vai para o meio tá com umas banana tipo agora agora dá para ir para o meio tá com a banana entendeu sim nossa ai nossa véi eu vou para esquerda que tá mais fácil que eu passar ele vai errar agora não é gg matei nossa que banana quebrou véi esse google enche algum lugar ai eu reverso é reverso verdadeira você mano você você é notebook aham ó ó ó ele joga para passar e dá fake o se você um amigo falavei pelo conversar mesmo mandela pra ? você deixa e quem ficou sim sim você que dá o primeiro dele eu acredito é que não é e v organised Dá pra deixar no go, hein, mano Bora Gastei aqui, calma, mano Opa Tá primeiro nele Amassou, amassou O xizão, velho, a pressão tá com ele agora Sim, ó, boa, relaxa, velho Eu vou pra trás dele aqui Mas eu tenho que tomar cuidado com essa banana dele aí, ó Espera ficar um pouquinho mais rápido Você vai pra trás dele, que não dá pra ele jogar a banana atrás Beleza Sim, ele tá aí, cuidado Eu vou pro meio Nossa, ele tá com o lado Calma, tá suave, tá suave Ele tá sem, Moti, boa, marca ele aí Ele vai ter que vir pro meio GG, mano, tamo quebrando, mano Nice Perderam, mano GMZ o NXK1 Vamos lá, mano, só nós fazer o nosso Nossa, tamo jogando muito, cara Bora lá Vamos Que hora? Seis inscrição, começa sete Vem pra esquerda, vem pra esquerda Dá pra gente pegar esse pisco aqui, ó Não, deixa, deixa, deixa Calma Sim, sim Ficar contigo aqui Ah Só toma cuidado com o banana Vai se tá paradinho aí Hum, tá prestando atenção Analisando eles ali Pra ver se eles iam fazer o NXK1 Banana Ó, cuidado aí, ó Boa Dá pra gente pegar o pisco aqui, hein, véi Se ele vir, ó Vou morrer o GG Calma Não entregue, hein, mano Vamos lá, joga tranquilo Sim, sim, sim Joga tranquilo Aham Deu, não deu nem um minuto de partida Se quiser voltar pra esquerda Sim, 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 sim Vou pegar a frente dele Tipo, eu vou só pra dar uma pressãozinha nele, sabe GG, mano Quebrou, véi Bora Não tá o S, né Eu tô ligado, mano O TX tá telando Esquece o Cortex, mano Foca em nós, ó Aham Sempre Vamos lá Deixa ele telar Vamos fazer o nosso, ó Bora Bora, véi Se ele Se ele Dominar a esquerda Como é que vai ser? Vamos pra esquerda Não tem problema A gente vai junto, ó A gente faz um troca-troca Não, não gasta banana, não, véi Os caras vão puxar, ó Passei, passei, passei Boa Tá sozinho, hein, Lutz Sim, ó Esses caras têm noção Não gasta banana, não, mano Nix, nix, nix Relaxa O Cauã, ele é bem safado no Nix, tá Sim Tô ligado, ó Mano, dá pra não puxar no Xandão Quando ele gastar o Nix, hein, véi O Cauã mete o Nix Não puxou no Xandão, véi Aí, eu puxou no Xandão Deu primeiro Mais um GG, ó Para É isso Boa Cadê você? Vem cá, vem Eu vou pra você Vou pra você Vem pra esquerda Esquerda, esquerda, esquerda CP, ó Segue a calma, mano Bora 2, 1 Ele fez nix GG Ele morreu GG Bora, mano Mano, se for o Davi que eu tenho de avisar Eu não sei se é ele Oi? Oi, mano Fala de novo Não, 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 não Pode falar Eu não sei se é esse Davi É o que eu tenho na lista Não sei Deixa eu ver Vem pra esquerda, mano Eu não sei se ele Calma aí Não, não tá na minha lista Eu não conheci nenhum dos dois, ó Puxa nele Já entendi Já entendi como é que ele joga Ele joga com banana de trás Exatamente, ó Mano, dá pra gente fazer uma coisinha, velho Quando a gente vai Eles gastam A gente ruxa O que você acha? Ó, gastou um Mas é Gastou outro Dá pra gente ruxar nesse, velho Tá sem coisa Eu taquei banana Taquei também, ó Calma, Zepi, ó Calma, calma, calma Daqui a pouco A banana deles não vai mais chegar, ó Sim, bora segurar esse começo, né? Sim, sim, é, sim, ó Funcional Já tá perdendo efeito Um deles morreu GG, ó Não, só vou tomar Ah, eu sou um animal Zepi, quatro Esquerda, né? É, esquerda, esquerda Falei errado Ô, louco 7,40, ó No meio, no meio, no meio Sim, sim, sim Pulou Ai GG, mano Quebrei, velho Bora Quebrou, mano Quebrou, quebrou Massa, desmai Bora, filho Semifinal, mano Beleza Quem que é ele agora, mano? É o Liu Esse Liu, ele Ó, ele ganhou o torneio de Ele ganhou o torneio de bloco e 10 Só que na final ele passou a conta pro Ineu ganhado o Antônio Pelo que me disser Aham Ó, tamo na direita, mano Beleza Beleza, bora Quer ficar aqui? Calma, deixa eu ver, ó Calma Tá com a banana? Mano, dá pra nós fazer igual a gente fez com o Calma e o Xandão, velho Quando um tá com a banana, nós fichamos no meio Hã? Calma que tá Ai Hum, você não veio comigo, mas tá tranquila Calma O Nyx Ah, não Nossa, ele tá com tudo errado Cuida Nyx Nossa Pô, essa banana veio com efeito, mano Não dá pra confiar Se ele fazer Nyx, fica brincando Fica usando um monte de brincar Sim, sim, sim Beleza Ele vai lançar o Nyx Ah, lançou? Tô ligado Eu já vi a banana dele, ó Calma aí Fica aqui, fica aqui Então tá no meio Mano, você tá indo muito pra frente, ZP Vem, vem pra esquerda Vem pra esquerda E segura atrás Segura atrás, na esquerda Não vai pra frente, mano Olha, o Lyu tá sozinho, ó Gastou Hum Boa, cuidado Tá no meio Vai pra frente, boa Tá no meio Boa, calma Mano, calma, velho Pelo amor de Deus Não afopa não, ZP Pode deixar, pode deixar Boa Fiz, cuida Que banana que eu tomei agora Nossa, mano Por que eu tô me amando muito bonita agora Acabou Não tô vendo nada, velho Boa Ganhou Ah não, mano 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 Não, na moral, velho Mano, não Vem Mano Cara, de verdade, ZP Mano Ah, maluco Eu não vi nada Velho Cara Não, man Oh, mano Tamo na final, hein, velho Bora, bora Cara, não vi nada Bora Ficou tudo preto Ficou tudo preto aí Eu só dei o dash e usei o bot de parar Mano, jogou muito Vai, bora, vai Final do torneio, mano Juta aqui na esquerda Juta aqui na esquerda Juta aqui na esquerda Juta aqui na esquerda Tá Vem pra esquerda, vem pra esquerda Boa GG, velho Boa Não gasta a banana Sim, sim, sim É, sim Eu tô ligado Eles tem que desgastar Pra eles fecharem Ó, o Nix vai fazer O Nix vai fazer O Nix fez Sim Tomei, mas tá certo Relaxa Ó, a coisa fez Mano, a gente tem que aguentar esse início A gente tem que aguentar o início Vem pra cá Vem pra cá Boa A coisa que ele vai fazer, mano Ficar de olho neles Sim, ele sempre faz, mano Fez Beleza Brincamos Ó, se ele passar Eu vou dar o dash Dá Vamos Nossa Quase, velho Cuida, cuida, cuida GG Boa Puts, era pra ter matado ali, velho Nossa, pior que era, hein, mano Sacanagem, velho GG É que não tava rápido Sim, mas Ó, fez, fez, fez Opa Ficar de olho, velho Porque esses caras são safados, mano Tão esperado no limite Ó, aqui se a gente pular eles vão fazer, velho Tem pro meio, tem pro meio Vai pro meio, vai pro meio Vai pro meio Beleza, aí, ó Quer pegar atrás deles? Eu vou ficar à esquerda Calma aí Tá, tá, tá Matei um se... Não, não, não Matei não Vamos pra esquerda Boa Vou continuar atrás deles Vou pra esquerda Beleza Boa Pati em cria Há três anos Mandou um super chat De quarenta e três centavos Sim, sim Relaxa Vou pra frente Vou pra frente Ah, velho Se Deus quiser, mano Vamos lá, velho Ficar atrás deles Pode ser? Boa Calma, tá tranquilo, ó O início era o mais difícil A gente já conseguiu segurar Matei um Dois e um Ah, mas não tinha o que fazer Um vem um, mano Eu contra quem? É o Onyx Não tinha o que fazer ali, tropa Cara, pior que eu tinha aqui Senão eu ia de Vasco Hum, gente, ó Um V1, tropa Se o Onyx não tivesse ali Era dois 1, ó Um V1, família Como é que eu jogo, Lukezinho? Mano, vai por mim, velho Nós tá quase que o torneio perfeito, velho Faz o seu jogo, mano Vai pro meio, vai pro meio Boa GG Você quer que eu fico falando Onde ele tá, mano? Pode ser Se ele fazer Onyx também Beleza, ó Ah, fazer Onyx aqui Nesses blocos É meio complicado, hein, mano Não, é Mas vai que ele Mete uma louca dessa Não sei lá Pô, CP Vai por mim Eu acho que se você zerar A gente ganha, mano Beleza Se você zerar A gente ganha Ó, tá com 3,20 Ele tá na esquerda Na sua frente Boa Cuidada Não vai não, não vai não Espera Beleza Não deixa ele pegar Só atrás de você, mano Bora Cuidada Mano, ele vai dar um dash em você, velho Cuidado, cara Sim, sim Mano, é, sim Relaxa Tranquiliza Boa GG Ah, GG, mano Tá bom, tá bom Top 2, mano Ah, agora Não acredito, velho GG, mano Não acredito, velho